Então tá, vamos ver a Simeone falando sobre assédio. A Simeone, né, que teve um comportamento e vem tendo, deplorável. A gente tem aquele vídeo que ela fala pro Shai. Ah, esse aí mesmo. É nojento esse vídeo. É nojento, ela acha que é engraçado e que pode, que é o pior. Vamos ver esse vídeo. Ó, eu sempre vou te assediar. Me denuncia. Ai, meu Deus, que raiva. Não, eu sei que não. Um mês que eu sei que não. Denuncia. Tá achando ruim que eu denuncia. E não deu em nada pra ela e continua não dando nada pra ela. Em que mundo vive a Simeone? Tô até medo, né, de fazer essa pergunta. Em que mundo vive a Simeone pra ter esse tipo de comportamento baixo? Eu digo em relação mesmo a tocar nas partes íntimas do Shai, que a gente falou bastante a semana passada. E ela vai e ela olha pra ele e fala, quero ver se você tem coragem, vou continuar te assediando. O que que é isso? Que mundo você vive, Simeone? Queria que fizessem, você quer que façam com você? Você gostaria? Ou você ia fazer um showzinho? Que mundo você vive? Que comportamento baixo? É dentro do jogo, mas... Aliás, não tem nada a ver com o jogo, né? Nada a ver com o jogo. Tem a ver com o quê? E falar isso pra ele foi agora, no final de semana. Não sei se vocês chegaram, né, a ver esse momento também.